Salve galerinha, vamos continuar aqui com o nosso joguinho em C++, o R-Type, né? Deixa eu diminuir o tempo aqui, a gente deixou ele assim, deixamos o nosso Force animado, a navinha capturando ele, chamando ele, trocando ele de lado, tanto na frente quanto para trás, e é isso aí. Aqui agora a gente vai criar os tiros, né? Vou criar um vetor aqui de objetos chamado tiros, vão ser 10 posições, né? A gente vai poder atirar 10 vezes simultaneamente aí, vou criar aqui uma variável chamada i, de tipo inteira, para o nosso contador, né? Ele vai contar até 10, para poder estar colocando as posições para todos os 10 tiros. A gente vai colocar a posição wx de cada um, todas vão estar em 0, né? Que é a mesma imagem, wy também, posição do wy, a gente cata lá na nossa foto, né? Já mostrei como fazer, wy é o tamanho máximo ali, né? A altura máxima da nossa imagem, vai ser 182. Posição x, a gente tem que colocar ele escondido, né? Colocar em 1500, lá para frente, esse é o nosso padrãozinho aí. A posição y vai ser 200, tanto faz, ele não vai estar aparecendo mesmo. A largura e a altura dos nossos tiros, é 18 por 18, é bem pequenininho. E vai estar contando até 10, vai estar posicionando todos os 10 de uma vez só. Excelência, agora a gente vai colar o mask split dos tiros. Vou arrumar aqui, colocar aqui embaixo, né? Lembrando sempre de pôr na ordem que está aí, né? Senão, uma imagem pode ficar por cima da outra. Aqui, para poder exibir os 10 tiros, a gente também tem que utilizar um last for, né? Ele vai exibir os 10 de uma vez só, se eles tiverem sido solicitados. Aqui embaixo, eu vou colocar o sisteminha para poder disparar. Se eu pressionar o espaço, foi pressionado. Vou comentar aqui, atirando. E também, se o nosso preço for falso, né? Ninguém está pressionando nenhum botão. Sempre bom verificar. Ele vai passar a ser 1, agora eu pressionei alguma coisa. Vamos passar o atiro para 1. Confirmar aí que ele está atirando. E é isso aí. Vamos continuar aqui embaixo. Vou criar o laço for para contar 10 vezes de novo. Porque tudo é 10 vezes, né? São 10 tiros. Vou comentar aqui, tiro simples. Se o tiro aqui selecionado for maior que o comprimento da tela, e o atirou é verdadeiro, né? Eu mandei atirar. Tiro ponto X vai ser igual a nave mais 70. Um pouquinho na frente dela. Tiro ponto Y vai ser igual a nave mais 32. Mais ou menos ali no meio dela. Menos... Vou colocar menos a altura do tiro dividido por 2. Isso aí vai servir para os tiros grandes. Vai ficar bem centralizado. Vou passar o atiro para 0, né? A gente acabou de atirar. Ele volta a ser 0. Ainda dentro do laço for, vou colocar um outro if. Quero saber se a posição X do nosso tiro é menor ou igual ao comprimento da janela mais 100. Se isso acontecer, nosso tiro vai estar indo para frente, né? Tiro ponto X mais igual a 15. Vai dar essa velocidade aí. Vamos criar a variável atirou ali. Belezinha. Atirou de tipo inteiro, começa com 0. Vou fazer um teste aí. Agora ele já vai estar atirando. Bacaninha. Eu posso atirar até 10 vezes, 10 tiros na tela. E ele começa de novo. Bom, agora a gente vai colocar... Os tiros especiais, né? Vou chamar aqui de plasma. Vão ser 3. 3 tamanhos. 3 potências aí. 3 tipos de raios. Aqui eu tenho as posições deles, né? Lá no nosso Masked Bleach. Na nossa imagem. Então eles aqui. É o tiro normal mais... Os 3 tiros especiais, né? Pode fazer do seu jeito aí. Fazer maior ou fazer de uma alta cor. Como a gente está fazendo aqui. Eu vou deixar ele simples mesmo. Bom, aqui eu vou criar uma variável chamada Alt. Ela vai servir para conder os objetos. E agora as variáveis do tiro, né? Os nossos tiros especiais. Esse type, que vai ser o tipo de tiro. Esse é o pequeno, médio ou grande. P tiro. É a força. S tiro. E o último aqui, que vai ser o T anime. Que é para a animação do... Da nossa nave, né? Quando ela estiver atirando, ela vai ter uma animaçãozinha. Vou colocar aqui como comentário, né? A parte dos textos. E aqui embaixo... Uma seção aqui para o tiro de plasma. Belezinha. Então, vai ser o seguinte. Se eu não pressionar o espaço, né? Na verdade, eu já pressionei. Eu atirei. E quando eu solto, aí eu quero que ele dispare. Então, é se eu não pressionar, né? Quando eu soltar o espaço. Se o S receber algum valor. O tiro escolhido, né? Que é o type ali. Plasma type. 0, 1 ou 2. Se a posição X dele for maior ou igual ao Alt, né? Ele está fora da tela. Então, o nosso plasma. O nosso tiro vai estar junto com a nave. Tiro ponto X igual a nave ponto X mais 70. Na frente. A mesma coisinha do tiro comum, né? Tiro simples. A posição Y também. A gente vai lá e posiciona ela na melhor posição possível. Nave ponto Y mais 28. Menos a altura do nosso tiro escolhido aí. Dividido por 2, né? Metade dele. Também, o nosso petiro vai passar a ser 0. Vai voltar a ser 0. E o T-anime. Vai ser igual a 19. Depois eu vou explicar como vai funcionar o T-anime, né? É um contador também. Vai contar até 19 aí. Esse tiro também vai passar a ser 0. Zerou tudo, né? Você atirou. Vai ter que começar de novo. Vai ter que carregar outra vez. Agora é o disparo, né? Disparo do tiro plasma. Se esse tiro escolhido aí, a posição X dele, for menor que alt, ou seja, ele foi disparado, né? Nosso tiro escolhido vai estar indo pra frente. Plasma type ponto X mais igual a 15. Vai estar indo nessa velocidade também. Agora, se o nosso tiro escolhido for maior ou igual a alt, a saída, né? Ele tá fora da área. E o S-tiro for falso, o nosso type vai voltar a ser 0, né? Você disparou, ele volta a ser arma normal. Você vai ter que carregar outra vez. Aqui eu vou colocar no... Quando eu soltar a tecla espaço, o P-tiro volta a ser 0, o T-anime também vai voltar a ser 19. É a animaçãozinha. T-anime de time, né? É o tempo aí. Agora vamos utilizar ele. Carregando a barra de energia. Aquela barrinha que a gente carrega, né? Pra tirar. Se eu pressionar espaço e o nosso T-anime, né? Ele vai estar colocando mais mais pra ele ir contando já. For maior que 10, ele vai contar até 10, vai voltar a ser 0. Vou colocar aqui. A animação do brilho da frente da nave, né? Quando ela vai disparar, ela vai dar um brilhinho. Se o P-tiro for a energia, né? O Power, né? For menor que 200, o P-tiro mais mais. Ele vai ficar aumentando. Vai carregar a barra, né? Se o P-tiro for maior que 10, Agora a gente não vai mais com o tiro normal. Vai ser o tiro especial, o primeiro, né? O primeiro tiro especial. Se a energia for maior que 10, E o T-type for 0, É o tiro 0, S-tiro vai ser igual a 1. Embaixo, se o S-tiro for igual a 1, E o P-tiro for igual a 200, Ele chegou ao máximo ali, A gente vai trocar de estágio. Nós estamos no estágio 0, Vamos passar pro estágio 1. O P-tiro passa a ser 0, Você tem que carregar outra vez. S-tiro vai ser igual a 0. E o nosso type vai passar a ser 1. É o próximo tiro, né? Ele reinicia e troca de tiro. Aí depois você vai carregar outra vez. Se a pessoa continuar segurando o botão. Botão espaço, né? Se o S-tiro for igual a 2, E o nosso Power Tiro For igual a 200, né? Eu carreguei outra vez. O type vai passar a ser 2. Vai ser o nosso último tiro. Beleza? Quando ele estiver no máximo, Eu tenho que avisar que encheu tudo ali a barra. Então eu vou fazer ela piscar. Pode ser qualquer outra animação. Então vai ser o seguinte. Piscando a barra, né? Se o type for igual a 2, Está no máximo. O nosso P-tiro. Nosso Power Tiro. Chegou a 200. Chegou lá em cima. Ele vai estar incrementando ali o nosso Blink. O Blink vai fazer piscar. Deixa eu criar a variável Blink aqui. Porque eu não criei ainda. Belezinha? O nosso Blink Tiro. Se ele chegar a ser maior que 30. E o type for... Menor que 2. O Blink Tiro. Vai passar a ser 0. Ele não vai piscar mais. Deixa eu colar aqui. A imagem da animaçãozinha da nave, né? Aqueles raioszinhos que vão sair na frente dela. O T-anime vai ficar trocando a animação. Eu posicionei ela aqui com números mesmo, né? 89 é a posição dela lá na nossa foto. 0 é a posição W-Y. Então está aqui ela na frente da nave. Posição aqui 89, né? Certinho. W-X. W-Y é 0. E a animação vai estar empurrando ela para frente. Ok? Ela vai estar 85 pixels na frente da nave e 17 pixels abaixo. É só centralizar, né? Essa corzinha. Agora a gente vai colar o Masked Bleach do Tiro, né? Do Plasma. O Plasma vai depender do Type ali. Que vai ser o tipo de tiro. O pequeno, o médio ou o grande. Vamos fazer um teste aí. Já é atirando. Está fazendo a animaçãozinha na frente da nave. Se eu segurar ele já atira o primeiro tiro. Que é o fraco. Belezinha. Depois eu vou corrigir. Porque já era para estar tirando os grandes. Vamos colocar aqui as cores. É um vetorzinho de 5 cores. Para a nossa barrinha, né? Então aqui a gente vai colar a barrinha. Que vai estar carregando. Vai ser com números mesmo. O P tiro. Conforme ele vai aumentando o Power. A barrinha vai crescendo também. Aqui a gente escolhe a cor, né? A cor vai ser a cor de tiro. Do Type. E o Blink. Que vai fazer ela piscar. Fazendo o teste aí, ó. Nossa barrinha. Carregando. Ela chega lá no finalzinho. Se eu soltar, aí começa de novo. E ele atira. Ok. Agora eu vou colar a barra B. A barra B é a mesma coisa da A. Só que é um risquinho bem fininho. Só para enfeitar, né? Vou colocar aqui na cor branca. Olha como ficou mais legalzinho. Com a barrinha branca. Já é joia, já é joia. Agora eu vou corrigir um erro aqui, ó. S tiro é igual a 2, né? Vai ser o próximo. Por isso que não está funcionando. Olha lá. Agora está trocando de cor. Chegando no final. Só que o Blink não está funcionando. Acho que tem um outro erro aqui. Belezinha, ó. Vamos ver aqui. É Blink mais mais, né? Ele vai estar aumentando. Para poder fazer piscar. Testar de novo. E... Chegou na energia máxima. E ele solta o tiro grande. A gente tem aí os 3 tipos de tiros. Quero agradecer a força do pessoal aí. Que está compartilhando os nossos vídeos aí. Ajudando o nosso canal a crescer, né? Quem puder compartilhar aí. Dá uma força. Espero que o pessoal tenha gostado do tutorial. Até a próxima aí, galera. A gente vai continuar o nosso joguinho aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí